derrotado pelos filisteus, morreram naquele combate em campo aberto, cerca de quatro mil homens combatentes, prestem atenção, esteja no meio de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos então o povo mandou trazer de silo a arca da aliança do Senhor dos Exércitos aquele que está sentado sobre os querubins os dois filhos de Eli, Ófine e Finéas acompanhavam a arca da aliança do Senhor quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento todo Israel rompeu em grande clamor até a terra tremer gente, aconteceu um terremoto a terra retumbou pelo clamor que eles fizeram ao ouvir o clamor, os filisteus disseram que gritaria essa tão grande no acampamento dos hebreus quando souberam que a arca do Senhor tinha chegado ao acampamento os filisteus tiveram medo e disseram Deus chegou ao acampamento olha o inimigo reconhecendo Deus chegou ao acampamento e lamentavam-se ai de nós essa alegria toda não houve ontem nem anteontem ai de nós quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos foram eles que afligiram o Egito com toda espécie de pragas do deserto coragem portai-vos como homens filisteus para que não vos torneis escravos dos hebreus como eles foram de vós sede homens e combatei o inimigo reconhecia a presença de Deus estava no acampamento então os filisteus lançaram-se à luta olha a palavra e Israel foi o que está escrito aí na sua Bíblia? o que aconteceu? e Israel foi mas a presença de Deus não estava no acampamento o inimigo não reconheceu eles não clamaram tão alto que até a terra tremeu mas o que aconteceu? eles perderam Israel foi derrotado e cada um fugiu da sua tenda o massacre foi grande do lado de Israel tombaram 30 mil homens a arca de Deus foi capturada e morreram os dois filhos de Eli e ófine e finéias queridos Deus não estava no acampamento? sim ou não? pergunta para quem está aí do seu lado Deus não estava no acampamento? pergunta para quem está do outro lado Deus não estava no acampamento? eles não clamaram tão alto que até tremeu a terra? pergunta para ele por que que eles perderam a guerra? por que eles perderam aquela batalha? pergunta para esse irmão vou te dar aí uns segundos peça para o seu irmão me responda eu quero entender por que que eles perderam? a resposta é muito simples Deus estava no acampamento mas eles não estavam com Deus eles não tinham comunhão com Deus aquilo era só um amuleto porque eles tinham comunhão com falsos deuses eles estavam no pecado eles não permaneciam na presença de Deus a arca foi trazida como um amuleto esse amuleto vai nos dar vitória desculpa se isso aqui for para você um amuleto você não vai conseguir vitória nenhuma mas se você tiver comunhão com os mistérios que você reza aqui eu já te dou uma boa notícia o texto, o rosário vai trazer um impacto de transformação para aquelas pessoas que você intercede através dele mas se for apenas um amuleto querido o Santíssimo Sacramento pode ser um amuleto Jesus entrou dentro do acampamento de oração na Canção Nova como entrou lá vai entrar hoje a noite hein se prepara mas querido se não tiver comunhão com Deus não existe vitória Israel foi derrotado porque eles não tinham comunhão com Deus não existe vitória em combate em intercessão sem ter comunhão com Deus entenda isso por que que eu estou insistindo nessa pregação permanecer, permanecer, permanecer porque Deus precisa te conhecer Deus precisa ver a sinceridade do seu coração mesmo que você tenha fraquezas mesmo que você caia você volta, se confessa volta para comunhão com Deus luta, luta, luta mas está ali vocês lembram? mas Senhor não foi em teu nome que nós profetizamos não foi em teu nome que nós fizemos milagres não foi em teu nome não foi eu nem vos conheço afastai-vos de mim o fruto do ministério é exatamente o fruto da vitória vem exatamente porque nós permanecemos em Deus e Ele nos dá a vitória vamos um pouquinho para a frente tem um carinha que eu amo ele demais e eu quero conhecer ele no céu se chama Davi eu sou fã de Davi, cara ele é o caramos e Jesus é da descendência de Davi vai lá em 1 Samuel capítulo 16 deixa eu ver o meu tempo aqui dá, dá para ler o Senhor disse a Samuel capítulo 16 do primeiro livro até quando ficarás chorando por causa de Saul e se eu se eu mesmo rejeitei para que não seja mais rei de Israel Saul não tinha mais comunhão com Deus enche o chifre de azeite vem eu vou te enviar a casa de Gessé de Belém pois escolhi um rei para mim dentre os filhos dele Samuel ponderou como irei? se Saul souber ele vai me matar o Senhor respondeu leva contigo uma novilha e dizem vim para oferecer um sacrifício ao Senhor convida Gessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que deves fazer e assim ungirás a quem eu te designar Samuel fez o que o Senhor disse e foi a Belém os anciãos da cidade apavorados vieram-lhe ao encontro e perguntaram é de paz a tua vinda? sim, é de paz respondeu Samuel vim para fazer um sacrifício disse ao Senhor purificai-vos e vinde comigo para o sacrifício ele purificou então Gessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício assim que chegaram Samuel viu a Eliabe e disse consigo certamente é esse ungido do Senhor mas o Senhor disse não te impressiones com aparência nem com a grande estatura não é este que eu quero meu olhar não é dos homens o homem vê a aparência e o Senhor vê o coração que tem comunhão com ele estou completando a palavra o Senhor vê o coração que tem comunhão com ele o Senhor vê o coração que tem comunhão com ele então Gessé chamou a Binadab e apresentou a Samuel que disse também não é este que o Senhor escolheu Gessé trouxe-lhe depois Sama e Samuel disse a este tampouco o Senhor escolheu Gessé fez vir os seus sete filhos a presença de Samuel mas Samuel disse o Senhor não escolheu nenhum deles o Senhor não olha a aparência ele olha o coração que tem comunhão com ele repita isso comigo o Senhor não olha a aparência ele olha o coração que tem comunhão com ele diga para quem está de seu lado o Senhor não olha a aparência o Senhor olha o coração que tem comunhão com ele o Senhor olha o coração que tem comunhão com ele todos os que foram passados diante dos olhos de Samuel tinham o porte de guerreiros estavam alistados no exército de Israel faziam parte das tropas do rei tinham toda a força humana musculatura, treinamento mas o senhor estava interessado não na técnica de guerra, o senhor estava interessado num coração rendido a ele, o senhor não estava interessado no porte atlético, o senhor estava interessado no coração, que tinha comunhão com ele nenhum dos sete o que é isso? Samuel ficou eu errei, será? Samuel perguntou a Gessé todos os teus filhos estão aqui? resta um resto mais novo que está cuidando do rebanho Samuel ordenou a Gessé manda buscá-lo pois não sentaremos para comer enquanto ele não chegar Gessé mandou buscá-lo ele era ruivo de belos olhos de aparência formosa e o senhor disse levanta-te unge-o porque é esse Deus reconhece quem tem comunhão com ele queridos Deus reconhece quem tem comunhão com ele e dá vitória o povo de Israel foi envergonhado naquela situação contra os filisteus porque não tinham comunhão com ele não tinham comunhão com Deus e Deus olha para um menino o mais novo um pastorzinho que não tinha porte atlético que não tinha treinamento para enfrentar grandes guerras mas tinha comunhão com Deus era orientado por Deus se nós não entendermos isso na intercessão e no combate nós vamos sucumbir e não conquistaremos a vitória porque é da comunhão com Deus que brota o fruto da intercessão o fruto da vitória no combate Deus disse para Samuel levanta-te unge-o é esse Samuel tomou o chifre com azeite uma outra tradução vai dizer e ele deitou o chifre na cabeça de Davi porque era o azeite vinha num chifre ele pega o chifre e deita o chifre e a cabeça de Davi é ungida o corpo dele todo recebe aquele óleo puro que Samuel fez exclusivamente para a unção real do novo rei de Israel Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença dos seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi o que aconteceu? a partir daquele dia o Espírito do Senhor foi enviado e começou a guiar a vida de Davi quer que eu te prove na Bíblia o que eu estou falando que Davi tinha comunhão com Deus? quer ou não? vamos lá vai no capítulo 17 veja os irmãos de Davi estavam nessa guerra contra o gigante Golias Israel estava sendo humilhado por esse gigante e aqueles filisteus e Davi estava indo lá levar as coisas que o pai mandava para os irmãos que estavam no acampamento e Davi vê aquele filisteu zombando das fileiras de Israel versículo 31 quando ouviram as palavras de Davi Davi disse que ia enfrentar o gigante ninguém tinha coragem comunicaram a Saúl e ele mandou buscá-lo Davi disse a Saúl ninguém deve desanimar por causa desse filisteu eu teu servo vou lutar contra ele mas Saúl ponderou não és capaz de enfrentar este filisteu tu és ainda um menino e ele um homem de guerra desde a sua juventude Davi disse a Saúl teu servo cuidava do rebanho do pai quando vinha um leão ou um urso e tomava um carneiro do rebanho eu os persegui e matava tirando-lhes da boca a presa da boca e se eles me atacavam agarrava-os pela guela e os matava a golpes assim como teu servo matou leão e urso assim fará com esse filisteu incircunciso como se fosse um desses animais pois atreveu-se a insultar as fileiras de Deus vivo Davi acrescentou o senhor quem quem que Davi disse fui eu não o senhor me livrou das garras do leão e do urso e ele me salvará também das mãos desse filisteu ele tinha comunhão com Deus e a comunhão com Deus nos faz enfrentar qualquer batalha que se apresenta diante de nós a comunhão com Deus não nos faz desistir diante dos maiores gigantes que se apresentam na nossa vida sejam eles gigantes da nossa carne que muitas vezes brota do nada parece que a história da da fênix né das cinzas ela ressurge você acha que está resolvido aquele pecado na sua vida daqui a pouco aquele trem volta com força e você precisa enfrentar o gigante mas se você tem comunhão com Deus você tem condição de enfrentá-lo e derrotá-lo os gigantes que aparecem diante da sua família o adultério a droga a prostituição você que tem comunhão com Deus tem coragem de olhar para aquele gigante e dizer Deus me livrou muitas vezes na comunhão no secreto quando eu estava lá lá onde ninguém me via eu tinha vontade de estar com os meus irmãos comendo na mesa dos meus pais igual os meus irmãos estavam mas eu estava no deserto eu estava lá sozinho eu estava lá cuidando das coisas do meu pai e junto com o meu pai do céu eu tinha comunhão e lá naquele deserto o meu pai me fez matar urso e leão defendendo aquilo que era do meu pai da terra o meu pai do céu me deu força imagina um molequinho matar um leão um urso e ele diz o senhor me salvou o senhor me livrou ele tinha comunhão comunhão com Deus comunhão intensa ali naquele deserto e ele não tem medo de enfrentar o gigante Golias que todo o exército de Israel não tinha coragem porque ele tinha comunhão com Deus e ele sabia quem venceria porque quem tem comunhão com Deus sabe quem vai vencer quem tem comunhão com Deus sabe pode demorar pode passar mas sabe quem será o vencedor mas quem não tem comunhão com Deus acaba sucumbindo ah meu irmão sem comunhão com Deus não há vitória diga para quem está do seu lado sem comunhão com Deus não há vitória segura na mão desse irmão diga para ele entenda aquilo que Deus está comunicando a você nessa manhã balança a mão desse irmão e diga entenda aquilo que Deus está comunicando a você nessa manhã sem comunhão com Deus não há vitória balança a mão desse irmão e diga nós estamos num grande combate são muitos os gigantes não tem muitos gigantes hoje no Brasil que às vezes até nos amedronta que às vezes até humanamente a gente fala será que esse Brasil vai mudar será que essas coisas vão mudar será que essas ideologias essas organizações mundiais esses multimilionários que financiam toda essa ideologia marxista esse marxismo cultural toda essa realidade de aborto de ideologia de gente tudo aquilo que tem sido imposto interferência na nação que é soberana esse ativismo jurídico tudo isso que a gente vê a gente olha e fala será que isso vai mudar é um grande gigante mas quem tem comunhão com Deus sabe quem será o vencedor Davi disse o Senhor me livrou das garras do leão e do urso e ele me salvará também das mãos deste filisteu balança a mão desse irmão e diga o Senhor te livrou em muitos momentos e se você tiver comunhão com ele qualquer gigante que se apresentar diante de você Deus te dará a vitória mas é preciso permanecer vai ficando de pé vai segura na mão desse irmão eu escrevi um livro só para essa realidade da intercessão e se nós orarmos aqui no livro na página 201 eu digo a oração é um dom da graça e uma resposta decidida da nossa parte escrevendo o catecismo da igreja número 2725 pressupõe sempre um esforço a oração é uma decisão da razão não é da vontade é um esforço eu oro por esforço eu vou sem vontade me coloco diante de Deus os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo bem como a mãe de Deus e os santos com ele no lo ensinaram a oração é um combate contra quem? contra nós mesmos contra as astúcias do tentador que tudo faz para desviar o homem da oração veja o tentador tudo faz para desviar o homem da oração da comunhão para que você não acredite mais pergunta para quem está do seu lado você já desistiu em alguma batalha que você estava enfrentando o tentador fica tentando te desviar da oração da união com Deus da comunhão porque ele sabe que se você não tiver comunhão com Deus você não conquista a vitória e o caxismo diz reza-se como se vive porque se vive como se reza se não se quiser agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo também não se pode orar habitualmente em seu nome o combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração eu ainda coloquei algumas frases aqui de alguns santos sobre a oração São João Crisóstomo vai dizer nada há de mais poderoso do que um homem que reza balança a mão de quem está de seu lado e diga nada há de mais poderoso do que um homem que reza do que uma mulher que reza balança a mão desse irmão não há nada de mais poderoso do que um homem que reza de que uma mulher que reza São Bernardo diga pra ele São Bernardo vai dizer a oração é mais potente do que todos os demônios juntos imagina balança a mão desse irmão imagina a oração é mais potente do que todos os demônios juntos gente hoje é sábado a igreja nos chama a olhar pra Virgem Maria o que Maria estava fazendo quando o anjo apresentou-se a ela estava em comunhão com Deus e ela recebe a boa notícia da grande vitória a vitória sobre a humanidade que Deus tinha determinado ela seria a mãe do Salvador sem comunhão não há vitória ergue o braço do seu irmão feche os seus olhos na presença do Senhor por um instante deixa essa palavra cair no seu coração por um instante deixa a provocação que Deus fez nessa manhã alcançar você vai entrando agora em comunhão com Deus vai entrando agora no mistério dessa comunhão vai dizendo aí ainda no seu coração em pensamento fecha os seus olhos vai dizendo Deus eu quero essa comunhão vai aí dentro de você vai deixando Deus atrair o seu coração agora talvez há muito tempo você estava distante dessa intimidade muitas vezes a nossa oração é ali no silêncio é ali diante de Deus sem escutar muita coisa mas sabendo que Ele está ali e agora com o seu braço levantado junto com o braço do seu irmão segurando na mão dele você vai dizendo para Deus agora eu vou permanecer eu vou lutar eu vou combater vai falando agora para Deus essa é a minha decisão essa é a minha decisão essa é a minha decisão vai dizendo para Deus agora eu estou aberto Senhor eu estou aberto eu te peço a graça desse dom da comunhão desse dom da oração desse dom da perseverança da permanência eu quero estar contigo Deus fala para Ele eu quero permanecer contigo Deus eu quero experimentar a sua graça Deus me dê essa oportunidade fala para Ele me dê essa oportunidade me coloca em estado de comunhão me coloca agora na intimidade no sobrenatural da oração eu quero adentrar Deus ao sobrenatural da oração eu quero adentrar a essa comunhão eu quero que o Senhor me conheça de verdade eu quero que o Senhor conheça as aflições os gemidos do meu coração as minhas lágrimas eu quero que o Senhor conheça os gigantes que estão apresentados diante de mim os exércitos que se levantaram contra mim muitos confiam nos carros outros nos cavalos muitos confiam no poder do dinheiro mas a minha esperança a minha confiança está do Senhor é o Senhor é o único que pode me dar a vitória vai dizendo palavras de fé agora para o Senhor vai dizendo com a sua voz palavras de fé o Senhor é o único que pode me dar a vitória diante desses gigantes eu quero fazer memória de cada uma das vitórias que o Senhor já me deu eu quero fazer memória de cada luta que eu já enfrentei eu quero fazer memória de que eu não estava sozinho nos meus combates se eu venci é porque o Senhor venceu por mim se eu gerei fruto é porque o fruto foi gerado por ti e eu fazendo memória agora da sua presença na minha vida eu tomo a decisão definitiva de buscar a comunhão com o Senhor porque sem comunhão eu não vencerei sem comunhão eu não experimentarei aquilo que o Senhor tem reservado para mim sem comunhão contigo Senhor a minha intercessão não vai ter o fruto sem a comunhão contigo nós que estamos levantando um clamor pelo Brasil não obteremos a resposta porque só há resposta quando há comunhão e eu quero essa comunhão eu quero essa comunhão eu preciso dessa comunhão faz Senhor realiza Senhor opera Senhor eu preciso eu preciso vem vem Espírito faz se terra seca eu estou se o frio alcançou meu coração eu clamarei o teu Espírito uma mulher no poço de Jacó que se abriu para receber a água que sacia e dá vida hoje hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem que me abra a vida nova do Espírito vida de fé e temperança vida de paz e confiança de intimidade no amor de Deus abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida todo o meu ser se perdurará e me sentirei tua força ó Deus e minha fé renascerá abram-se as portas abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida todo o meu ser se perdurará sem direito a força ó Deus e minha fé renascerá olha o testemunho de quem tem comunhão continua aí segurando a mão do seu irmão o Senhor é o meu pastor nada me falta ele me faz descansar em verdes prados águas tranquilas me conduz restaura as minhas forças ele está testemunhando aquilo que ele viveu lá na comunhão guia-me pelo caminho certo por amor do seu nome se eu tiver de andar pelo vale escuro eu não temerei mal nenhum pois comigo tu estás o teu bastão e o teu cajado me dão segurança diante de mim prepara uma mesa aos olhos dos meus inimigos unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e eu vou morar na casa do Senhor por muitos anos levanta a mão do seu irmão aí é essa confiança é essa comunhão solta a sua voz agora na linguagem do Espírito deixa o Espírito Santo orar deixa o Espírito Santo fazer desse ambiente um ambiente de encontro um ambiente sobrenatural ora, ora essas águas purificadoras esse lugar de descanso essa pastagem segura esse bastão e esse cajado que traz segurança essa unção do Espírito Santo sobre a nossa cabeça que faz o nosso cálice transbordar deixa transbordar agora deixa transbordar agora a comunhão deixa transbordar agora a sua oração a sua intensidade o seu clamor ora, ora no Espírito solta a sua voz continue orando é o Senhor quem vai nos levantando aqueles que estavam desanimados abatidos eu vejo pessoas enfraquecidas desnutridas espiritualmente vai orando o Senhor está trazendo fortalecimento nessa hora continue orando as manifestações da graça de Deus acontecem no nosso meio de uma maneira tranquila as libertações os milagres a cura de Deus que vem pela graça da comunhão que vem pela força da comunhão ora você que se abateu por causa de uma enfermidade você que quando a dificuldade bateu a porta da sua casa não teve forças para reagir Deus está te alcançando agora Ele está injetando em você coragem autoridade espiritual Deus está abrindo alargando a sua visão dilatando o seu coração as comportas do céu estão abertas ora ora por mais um instante eu quero ouvir o barulho da sua oração ora isso força ora carismaticamente não me deixe desistir não me deixe desanimar não me deixe voltar atrás Senhor essa oração reze não me deixe não me deixe desistir não me deixe desanimar não me deixe voltar atrás eu quero ouvir você cantar não me deixe não me deixe desistir não me deixe desanimar 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 Não me deixe voltar atrás, Senhor Não me deixe desistir, não Não me deixe desanimar Não me deixe voltar atrás, Senhor Abram-se as portas do céu Para derramar a água do poder e da vida Todo meu ser se revigorará E sentirei o amor, só Deus E minha pedra nascerá Vamos aplaudir o nosso Deus O nosso Deus vitorioso, o Deus da vitória Amém Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Eleve as suas mãos Tome posse dessa vitória